Aí Dida, e os drible angolano, moleque? Esqueceu? Claro que não, pô. Bora fazer? Agora! Então bora lá! Yeah! Mesmo que você esteja com a camisa do Brasil, a gente vai fazer um vídeo sobre Angola. É, porque é conexão, entendeu? Salve, galera! Você está aqui no canal DidaFutz. Estou aqui com a camisa do Brasil pra fazer aquela conexão Brasil e Angola, meus queridos, do meu coração. Eu estou numa parceria com o canal OiFutAngola, mano. Moleque, chegou no meu Instagram, moleque, gente boa. Tamo junto, mano. Gosto muito dos seus vídeos. E sempre quando eu falo assim, mano, eu quero fazer drible angolano. Onde que eu procuro? Lá no canal dele, meus queridos. Está aqui na descrição, tá bom? E se você quer que eu faça algum drible, algum diferenciado, mano, só comentar que estarei fazendo. Fechou? Já vou me deixando seu gostei por causa da ideia e tal. Pô, drible angolano. Pô, uma parada diferente. Ninguém faz isso, cara. Nós estamos aqui fazendo isso pra vocês. Fechou? E também, inscreva-se no canal. Não esqueça de se inscrever, certo? Hoje, ensinarei pra vocês uma caneta. Léo, eu nunca vi essa caneta na minha vida. Eu faço drible, mas eu nunca pensei nesse drible pra dar caneta. Tá maluco, mano? Eu vi os caras fazendo lá, né? Falei, moleque, vou ensinar essa, que essa é muito braba. E essa os caras fazem quando o futebol tá pegado e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É essa. Roda aí. Não tem muitos passos pra ensinar essa caneta. Mas tem o passo principal, que é onde o equilíbrio, meus queridos. Vamos lá, Léo, se liga. Primeiramente, o primeiro de tudo, o primeiro passo, o primeiro tudo da sua vida que você tem que fazer aqui nesse drible, nessa caneta. Você tem que ter um certo equilíbrio, mano. Porque senão, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio de uma molemolência. Lembra dos escoceses? Caramba, mano. Tem sempre pessoas diferentes aqui nessa praça. Hoje a gente encontrou um francês, que tem um filho que nasceu na... Na Espanha, né? Então é o seguinte, ó. O primeiro passo, basicamente, ó. Você tem que aprender esse movimento, ó. Olha aqui, pode abrir, ó. Joga pra um lado e, ó. Tome-lhe. Simplesmente isso. O seu calcanhar vai no chão e sua sola do pé ali, a parte de cima, vai na bola. Assim. Calcanhar no chão e a parte de cima aqui na bola. Beleza? Mas não tem como vocês não aprenderem tutorial aqui. Calma que tem brasileiros indo pra Angola nesse avião. Ixi, cadê? No vale. Por aí. Seria que em Angola faz muito frio ou não faz frio nenhum? Sinto a impressão que ela faz um calor de uma ala. Calor do Piauí, digamos. Bom dia, nós iremos pra Angola e iremos desfrutar do calor de lá. Ou do frio, não sei como que é o tempo lá. Lá em Angola, é em média quantos graus? Só pra gente saber, com base, né? Entendeu? Estudando. É, pra mim já comprou uma caixa de protetor solar. Seguinte, galera. Vamos lá, então. O primeiro passo, como eu falei pra vocês, é esse daqui, ó. Jogou a bola, ó. Calcanhar embaixo e sola em cima. Mano, não sei, tipo assim, não. Você percebe, ó, que eu tento explicar a maior quantidade de detalhes? Não tem como, mano. Você não aprender. Se você tem uma bola na sua casa e tá pegando ali os passos, tudo certinho. Não tem como você não aprender. O segundo passo... O segundo passo, você tem que, mano, meio que... O que que foi isso, cara? O segundo passo, você tem que ter a percepção da caneta. Não é, não. Porque não adianta você saber ali o movimento, a mole-molência e não ter aquela percepção, aquele time da caneta, tá ligado? Cachorô. E mais moda. Bisonou ainda. Bisonou, beleza? Seu Jorge. Gente boa. Vamos tirar o salgado da minha boa lá. Então, você pegando o time ali, o tempo, exatamente ali da caneta. Mano, é só você fazer esse movimento. Por isso que eu falei do equilíbrio, ó. Jogou lá, ó. Joguei. Pegou. Eu, normalmente, eu faço o quê? Eu faço assim, eu faço esse drible assim, ó. Eu pego e puxo pra mim. E eu faço muito isso daqui também, ó. Eu jogo, ó. Eu faço muito isso, ó. Esse movimento, eu faço muito pra mim. Só que no caso da caneta, você não faz pra você. E sim, você joga entre as pernas do cara. Então, ficaria assim, ó. Eu faço assim e puxo pra mim. No caso da caneta, ó. Pisou e, ó. Oi. Vocês viram aí, meus queridos? Tá maluco? Ou dá certo demais? Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Sério, eu gosto de fazer isso. Então, fica fácil pra mim tentar, tá ligado? Um rachão e um jogo da vida. Vou tentar gravar e vou tentar mostrar pra vocês. Então, no jogo, primeiramente, você tem que fazer a graça. Fez a graça, pum, pum. E aí, o bicho vai ficar doido. Ele ficando doido, ó. Oi. E aí, você dá a canetinha nele. Tá ligado, cachorro? Pegou e dá pra você fazer várias formas. Ó, você liga nessa forma aqui também, ó. Você pode pegar, ó. Aqui. E, ó. Tome-lhe. Entendeu? Os caras fizeram o combo. Vocês viram, ó. Os caras fizeram aqui, né, ó. Aqui e pra frente. Pô. Você pode fazer, ó. Aqui. E pra trás, cachorro. Tá ligado? Vamos deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Todos os dias eu estou fazendo live lá na plataforma Azulzinha. As 9 horas da manhã e também as 3 horas da tarde, certo? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Um beijão. E é nóis, cachorros loucos de Konoha. Nóis é o Kiba. E é nóis, cachorros loucos de Konoha. 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 E é nóis, cachorros loucos de Konoha.